E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Estamos indo aí para o Mato Grosso do Sul, já estou de CBR Como vocês podem ver E é isso, vamos meter marcha, olha que bonita horda aqui Vamos embora Saindo aqui de Epitácio, o motor que está de escapamento novo, mano já ficou espertinho, ficou diferente Vamos ver na estrada, olha o doido de Twister Bora que bora Já já volto com o vídeo na estrada Ê, solzão bonita porra, hein Vamos embora rapaziada, parti para Campo Grande Vamos ver se a gente ainda chega lá de dia, né Tomara que sim Aqui tem uns km de ponte, eu acho que é 20 km de ponte Vamos ver se está filmando, tá Saudade do BBR Saudade do BBR Olha aqui, já está fresquinho em cima do rio Olha aqui, já está fresquinho em cima do rio Ô fila da puta Deixa eu desligar aqui a câmera Na moral, hein Que fim de tarde, mano Você está maluco, olha isso Top demais Está doido Vamos embora Vamos embora Lá não tem recarte bonito da porra Lá não tem recartei Lá não tem recartei Lá não tem recartei Vamos embora hein rapaziada, vamos embora Lá não tem recartei Lá não tem recartei Lá não tem recartei Minha placa tá soltinha, tem que apertar Vai dar merda Lá não tem recartei Bora Bora Vai rapaziada, aqui tem muito bicho, tá ligado? Eu dou uma seguradinha de mão Aqui é foda Vamos lá 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 Ai rapaziada, estamos no trecho A placa soltou já Viseira escura Tá top pra enxergar Tá uma merda Mas é isso, vamos embora Bora meter marcha Cadê o povo de casa? Será que tão aí ou saí desses loucos?